Você tem algum preconceito por ter escolhido o funk? O tempo todo? É. O que as pessoas costumam dizer que te incomoda? Que eu só faço sucesso porque eu danço, porque eu mostro o meu bumbum, que essas músicas, como são muito viraisinhas, se estendem. Muito pelo contrário. Hoje, pra você conseguir se filmar no funk, é muito mais difícil. Porque as músicas vão e desaparecem. Então, pra você conseguir criar um nome, imagem, tudo isso, tem que fazer todo um trabalho por trás. Então, eu sempre lanço o funk. Eu amo o funk. É da onde eu vim, né? Eu vim da comunidade do Rio de Janeiro. Porém, eu sempre vou lá, mostro outro estilo, canto outra coisa, pra galera ver. Por isso que eu topei o desafio do Masked Singer. Foi justamente pra mostrar e pra tirar totalmente esse rótulo de imagem, de corpo, de tudo, e as pessoas nem verem quem era. Só ver pela voz mesmo. A gente chegou longe dentro do programa, né? Não, é maravilhoso. Vocês são incríveis. Ver o Guimê cantando foi incrível. Você viu? É porque eu sou apaixonada. Agora, você provou que canta muito, que você é maravilhosa em matemática, e que é uma pessoa a ver essas polêmicas. Será que vai conseguir fugir desse quadro? Esse é o quadro Enem Ferrando. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você não quiser responder, você vai ter que responder a outra pergunta que eu vou te dar como opção. Pensamento é traição ou a fórmula de Bhaskara? Acho que é menos B, raiz quadrada de delta sobre... É, raiz quadrada de delta sobre 2A. Tá pensando outros caras em contato com o Guimê, hein, querida? Não, não, não. A gente pegou aqui. Já furou o olho de alguma amiga? Ou quais são os números? Não, não. Quantas vezes você e Guimê já fizeram num dia? Oito. Isso eu sei porque uma vez eu contei. Oito?! Isso lá no início, lá no início. Eu tô afindendo um pouco, sabia? Eu tô afindendo um pouco do teu marido. Mas tá, vou te falar. Isso foi no início. Quando a gente começa a namorar, parece duas coisas trepadeiras. É, a senhora... A senhora chorando, é verdade. Eu lembro de... Eu lembro do seu Matias. Você também tem vontade de ser apresentadora. Sim, eu adoro apresentar. Então será que você leria um TP ao vivo aqui? Seria, super. E seu quadro é a culpa do TP. Câmara da frente e faz seu nome. Boa noite! No programa de hoje, vamos ver a briga de duas piranhas... Que isso, gente? Por um copo de uísque com jujubas e cristais de loló que você aprenderá a fazer meio-dia. E agora a gente vai dar uma espiadinha na casa, pois o líder da semana, Rodrigo Faro, se fudeu no jogo da recórdia. Logo após o No Limite, onde o Nuno Leal Maia terá que comer um olho de cabra, um cu de cobra e quatro quilates de cobre. Cara, caramba, cara, cara, ô. Onde é que tá o isqueiro? Demorou a fumar? No bandido dos maconheiros. E do que eu tava falando mesmo? Esqueci. Maravilhosa! Maravilhosa! Agora, você entrou no mercado do funk, já tinham outras... Muitas cantoras de funk também. Anitta, Ludmilla... É. Acho que é o Alcoóis, eu não sei. Você foi bem recebida? Vocês são unidas? Graças a Deus. É... Eu me dou bem com todas elas. Eu tenho um grupo de amizade mesmo. Esse grupo é babado. Quem tá nesse grupinho de vocês? Esse grupo, o nome é Patroas Reais. Tá? Eu, Anitta, Rebeca e Poca. É, a gente tem esse grupo. E elas entre elas? Também, né? Aí é com elas. Aí a gente vai pro break. A gente vai pra trás. Como é que você encara essa comparação que fazem entre as mulheres no meio do funk? O ó. O ó. Eu até compreendo até a certa parte que a gente canta com coisas parecidas. Eu concordo. A gente é a mesma idade. Nascemos na mesma região. Obviamente, a gente vai cantar sobre coisas parecidas. É o nosso ritmo. É igual os sertanejos cantam coisas parecidas. Sobre amor, enfim. Mas não tem isso com os homens, né? Eu acho. E nem toda hora são colocados em xeque, na mesa, em um control do tempo inteiro, como nós somos colocadas. Somos jovens, mulheres, viemos na feira e feirinha. Então, infelizmente, a gente já começa com quatro passos pra trás. Mas isso não quer dizer nada pra gente, porque a gente veio pra vencer, pra fazer diferente. Então, podem colocar. A gente tá aqui sempre pra reafirmar o que a gente acredita e pra se apoiar. Pelo menos, é a minha parte. Paravilhosa. Paravilhosa.